Oi, tudo bem? Eu sou Nilo Silva e esse é mais um vídeo aqui no meu canal falando sobre empreendedorismo. Eu estava aqui mexendo nas minhas coisas e encontrei um livro. Eu gosto muito de ler sobre vários temas e acabei encontrando um livro, que foi esse daqui. Geração de Valor, do Flávio Augusto da Silva, que é um cara muito conhecido, é um bilionário brasileiro, muito famoso, dispensa apresentações. Se você procurar aí na internet a Geração de Valor ou Flávio Augusto, você vai achar muita coisa dele. Então é um livro muito bom, ele é um super empreendedor, ele tem vários outros livros também. Aqui no caso esse livro, por exemplo, é o primeiro da Geração de Valor, tem outros livros também dessa série. E fuçando nesse livro, eu achei uma passagem que foi bem assim, um tapa na cara. É uma coisa que me fez lembrar algumas histórias que eu passei e eu gostaria de dividir com você. Porque tem uma coisa que eu falo muito, que é o seguinte, mais inteligente do que aprender com os próprios erros, é aprender com os erros dos outros. Você não precisa passar pelo mesmo problema que alguém passou, para evitar que o seu problema aconteça. Então assim, eu gosto muito de passar as minhas experiências, inclusive os meus obstáculos, para que vocês não precisem passar, para que vocês aprendam sem necessariamente passar por isso. E o trecho, eu até marquei aqui, é esse daqui. Quer ajudar um amigo endividado? E aqui eu vou ler um trechinho do que ele fala com relação a isso, tá? Quase sempre emprestar dinheiro não significa ajudar, apesar de remediar o problema. Se a raiz da dívida for o consumismo, seu amigo só terá trocado de credor, conseguindo um mais complacente, você. Ou seja, continuará endividado e logo vai se meter numa nova dívida, até que outro amigo com pena o ajude novamente. Sofrer as consequências pode ser a melhor ajuda, tá? Então o que eu achei interessante esse trecho aqui desse livro que eu já li, mas eu acabei mexendo e achei por acaso. Quando você começa a empreender, quando você tem um negócio, uma coisa assim, que com certeza você vai perceber, é que algumas pessoas vão se aproximar. Por quê? Ou porque elas acham que você tem dinheiro, ou porque elas têm certeza que você tem dinheiro. E dinheiro atrai pessoas, né? Você pode com dinheiro conseguir mais amigos, talvez inimigos, pessoas interessantes e pessoas interesseiras. Então eu não sou contra você ajudar os seus amigos, familiares, pessoas que você considera. Não. Pelo contrário. Eu sou a favor de você ajudar quem você puder. A questão aqui, o que que ele fala nesse trecho do livro, né? Dali pra frente. Ele quis dizer que muitas vezes você ajuda uma pessoa que, não que ela não queira ser ajudada, mas ela, digamos, não merece ser ajudada. É aquela pessoa que está no buraco, porque ela própria se colocou e ela não quer sair. Mas uma coisa interessante também, quando a gente fala de dinheiro, de negócio, você vai perceber, se você tem um negócio, já aconteceu com você, e se você tá começando, olha a sua volta, quem já tem ou teve um negócio. É muito comum que pessoas mais espertas se aproximem de você. Você vai ter amigos, você vai ter parentes, vai ter relacionamentos, mas muitas pessoas vão se aproximar acreditando ou tendo certeza que você tem alguma vantagem financeira pra elas. Então elas vão pedir dinheiro prestado, vão pedir, quando a gente fala em pequenos negócios, né? A gente fala em micro empresas, é muito comum falar do famoso fiado, né? Pega aqui, paga depois, eu já passei por isso. Então eu queria dizer pra você o seguinte, tem uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás, e ela gravei na minha cabeça e queria dividir com você. Além dessa, de que é mais inteligente aprender com os erros dos outros, do que aprender com os próprios erros. É uma frase assim, hoje eu fico vermelho de vergonha de dizer não, mas eu não fico roxo e raiva depois. Por quê? Quando você ajuda uma pessoa, até eu acho muito legal, eu mesmo ajudo muita gente. Só que já aconteceu comigo, e eu espero que não aconteça com você, de você estender a mão muito além, um pouco além, ou muito além mesmo, do que você pode, colocando em risco o seu negócio. Porque aquela pessoa, quando ela precisa de você, você é a melhor pessoa do mundo, ela com certeza vai te pagar, aquele débito que ela tem foi sem querer, que ela vai orar por você, que você é uma pessoa maravilhosa, de bom coração. Sim. Só que depois que ela consegue o que ela quer, a última pessoa no mundo que ela vai pensar é em você. Ou então ela vai dizer que pensa em você todos os dias, talvez até pense, mas que infelizmente no momento não tem como ela cumprir a parte dela naquele trato que vocês fizeram. Ah, Nilo, mas então quer dizer que eu não posso confiar em ninguém, nem um parente, alguém que me relacionou. Não, não é que você não pode confiar, você deve confiar. Existe muita gente boa nesse mundo. Eu estou dizendo para você tomar cuidado, quer um exemplo? Fazendo uma analogia. Quando você viaja, de carro, por exemplo, sendo você uma pessoa consciente, você vai ver como está, por exemplo, a calibragem nos pneus, você vai dar uma olhada na suspensão, você vai usar cinto de segurança, mas ainda assim, pode sim acontecer no acidente, não pode? Mesma coisa é no seu negócio com relação a dinheiro. Não é para você ser aquela pessoa que parece assim, que tem medo de que alguma coisa vai acontecer. Não. É apenas para você se precaver. Quer ajudar uma pessoa, um parente, um amigo? Ajude. Desde que essa ajuda não te comprometa. Por quê? Na minha experiência, nas minhas experiências, por exemplo, assim, um dos meus maiores erros, que eu digo que foram erros, mesmo que eu cometi, estou admitindo para você, foi confiar demais nas pessoas, acreditando que elas seriam comigo o que eu sou com as outras pessoas. Infelizmente não é assim que funciona. Não é porque você é uma pessoa legal que as pessoas serão legais com você. Você não precisa desconfiar dos outros. Não é isso. O que eu quero deixar de alerta, como ele mesmo fala nesse trecho, você pode adquirir esse livro dele, você vai entender e ele vai falar bastante disso. Quando acontece um problema desse, a pessoa que você ajudou, ela fala mal de você, já aconteceu comigo. Aquela pessoa que você ajudou, ela não vai cumprir a parte dela, né? Você vai levar o famoso calote, vai ficar um clima chato e ela vai queimar você para as pessoas. É fato. Já aconteceu comigo. Por exemplo, lá atrás, muito tempo atrás, né? Quando nem tinha rede social, né? Aconteceu de fazer uma venda para um amigo, né? Vou colocar entre aspas, amigo. Porque amigo mesmo não faz isso. Eu vendi para um amigo, vendi várias coisas para ele, né? Aí a gente vai marcando, né? A famosa fichinha, um negócio bem pequenininho, você acaba marcando a fichinha e a pessoa não me pagou. Aí eu cheguei nessa pessoa, um dia encontrei com ela e falei assim, ó, quebra o galho, me paga aquilo lá, eu preciso desse dinheiro para pagar meu aluguel. Ou seja, era algo importante para mim. Era o meu aluguel. Aluguel do meu negócio, do meu comércio, do meu ganha-pão. E era verdade o que eu estava falando. Eu precisava daquele dinheiro para inteirar, para pagar o aluguel. Ah, mas eu não posso, eu não tenho, tá difícil. Enfim, inventou um monte de desculpas. Dias depois, estou caminhando pelo centro da cidade. Quem que eu encontro numa loja de sapatos, de calçados, comprando um tênis? Uhum, o próprio. Se ele comprou no crediário e de repente não vai pagar, não foi pagar, né? Não pagou? Eu não sei. O fato é que ele estava numa loja de calçado comprando um tênis novo. E dane-se o meu aluguel. Até hoje eu não recebia esse dinheiro. Encontro essa pessoa na rua, ela não fala mais comigo. Nós não éramos, digamos, amigos. Mas a gente, nós éramos bem próximos. Essa proximidade acabou. Ou seja, eu perdi o dinheiro, perdi um amigo e me ferrei. Bonito. Por quê? Porque eu confiei nas pessoas. Então quando você tem um negócio, principalmente um negócio pequeno, quando você é um micro empreendedor, tome muito cuidado. Pessoas vão se aproximar para tirar vantagem, seja porque você tem uma condição financeira que dê para ela usufruir de alguma forma, né? Ou seja, porque ela acredita nisso. Ou você tem ou ela acha que tem. Então eu quero deixar, assim, desde o começo do seu negócio, fique muito atento, atenta, para você não passar pelo que eu passei, tá? Não vou contar todas as histórias aqui que são várias, mas toda vez que eu encontro com outros empreendedores, outros proprietários de outros negócios, todos eles têm uma história muito parecida. Todos. Se a gente sentar aqui um monte, são vários empreendedores, cada qual contando a sua história, por mais que elas sejam, assim, diferentes, elas são muito parecidas nesse sentido. Alguém rolou, alguém mentiu, alguém levou a vantagem, sumiu. E sabe o que é pior também? Que além de você perder esse dinheiro, levar o famoso calote do seu amigo, do seu parente, de qualquer pessoa, existe aquela, para mim pelo menos, existe aquele impacto emocional, sabia? Você ficar com raiva, você não dormir direito. E sabe outra coisa que dói muito? É quando você tem uma pessoa perto de você, um familiar, um outro amigo, ou o seu marido, esposa, namorado, namorada, aquela pessoa que está enxergando ali, e depois que você toma a bordoada, a pessoa vira e fala, eu avisei. Nossa, mas dá um ódio. Esse eu avisei. Nossa, aquilo dá muita raiva. Então hoje, para que eu não passe raiva, eu tomo muito, mas muito cuidado com as pessoas que eu vou ajudar. E eu não deixo de ajudar, eu ajudo muita gente, como eu disse, mas eu só faço aquilo que não vai me comprometer. E que principalmente, não vai comprometer o meu negócio. Ajudei uma pessoa, um amigo, que é o caso do livro que ele fala aqui, se aquela amizade se perder, aquela pessoa não é meu amigo, não é minha amiga, aquele valor que eu perdi não vai mudar minha vida, eu sei quem é aquela pessoa, ela vai acabar se afastando, a pessoa não é minha vida que segue. Então a minha dica de hoje, pela minha vivência, com esse insight que eu tive do livro, é dizer para você, abra o olho. Em se tratando disso aqui, pessoas vão se aproximar de você para levar algum tipo de vantagem, seja qual for o seu negócio. Seja qual for. Então não desconfie das pessoas, acredite no ser humano. Apenas se proteja. Faça apenas aquilo que não vai colocar o seu negócio em risco, aquilo que não vai fazer com que o seu negócio acabe. Aquilo que talvez, se não sair como você gostaria, aquilo que talvez até te irrite, porque irritado você acaba ficando. Mas aquilo que não faça você perder o sono. Então quando você tiver uma pessoa, seja um amigo ou não, precisando de ajuda, ajude se você puder. Mas não coloque o seu na reta. Porque a hora que a situação inverter e essa pessoa precisar cumprir a parte dela, tenha certeza, você vai ser a última pessoa na lista dela. Você vai estar lá embaixo. Sabe por quê? Porque a prioridade da vida dela é ela mesma, nunca é você. Então essa é a dica de hoje. para você que está começando um negócio, para você que não tem muita experiência empreendedora, tome muito cuidado com relação a dinheiro. Porque muitas empresas, as pequenas principalmente, elas fecham. Elas literalmente acabam por causa disso. Por causa dos calotes em geral. Tá bom? Então essa foi a dica de hoje. Espero ter sido muito útil para você. que você tenha gostado. E não esquece, deixa o like aqui embaixo, compartilha esse vídeo, para que eu possa saber que você está gostando, para que a minha mensagem possa chegar para mais pessoas. Esse aprendizado, esse ensinamento, essas minhas vivências, que com muito carinho eu passo para você que quer empreender, ou que já é um empreendedor, que quer ganhar dinheiro, quer crescer, quer se sentir realizado profissionalmente. Tá bom? Te vejo no vídeo qualquer aqui no meu canal. Tchau, tchau.